Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com os últimos kits disponíveis para venda, que são três kits que tem, que restou, e também está acabando as pontas de amantadas. Então, lembrando que está na promoção, são duas peças de rebaixo, a de 100 e 150 milímetros, mais o kit de 30 pontas de amantadas. Então, aproveita que está na promoção, e depois que acabar esses kits, não vai ter mais promoções, então aproveita, vai lá, adquire já o seu kit, eu vou deixar aí meu número do WhatsApp, e também estou vendendo no Mercado Livre, caso você quiser comprar, aí eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, para você ir lá e adquirir já o seu kit. Lembrando que está acabando, e assim que acabar, vai acabar a promoção. Então, corra lá, está aí o meu número do WhatsApp, e lembrando que quem adquiriu os kits, também vai ter os benefícios dos moldes, que eu vou disponibilizar no formato PDF, e também vai participar dos grupos que eu tenho, os grupos de apoio, para você ir lá e postar suas dúvidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho